Olá, crianças, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer matemática. Em matemática, nós vamos terminar as duas folhas que têm o sistema monetário, página 265 e 266, e vamos dar início ao conteúdo de medida de massa, página 267 e 269. E em ciências, nós vamos também terminar o conteúdo de A Luz, o texto da página 204 e 205, e a atividade da página 207 e 208. Então, pega os dois livros aí, tá? Matemática e Ciências. Em matemática, abre na página 265. Vamos responder essas duas aí. Essas duas folhas nós vamos responder juntos, tá bom? Ah, de medida de massa também. Então, já pega o lápis, já deixa tudo prontinho para a gente ir aí responder. Vamos lá? Você sabe por qual motivo ele fez isso? Justifique sua resposta. Quando a gente vai pagar alguma coisa que tem centavos, e a gente paga o valor a mais, né, porque vai receber troco, e acrescenta os centavos, ele fica mais fácil para facilitar o troco. Então, como ele deu cinquenta centavos e era cinquenta centavos aqui também, ele facilitou o troco que o vendedor iria passar para ele. Questão número dois. Camila comprou uma blusa por vinte e quatro reais. Ela pagou com uma nota de cinquenta. Recebeu de troco vinte e cinco reais de troco. Está certo? Justifique sua resposta. Está errada, porque de troco ela tinha que receber vinte e quatro. Vinte e seis, porque cinquenta menos vinte e quatro é igual a vinte e seis e não vinte e cinco. Então, aí, teria que receber um real a mais de troco, né? Questão número três. Se você ainda estiver copiando, pausa o vídeo para terminar, tá bom? Questão número três. Pedro juntou sessenta e nove reais em um mês. Seu pai deu mais dezoito reais. Com quanto ele ficou? Se ele gastar vinte e cinco reais no shopping, com quanto ele ficará? Aí, primeiro, a gente tem que fazer as duas continhas, que é sessenta e nove mais dezoito. Aí, a gente vai ter um valor. Bom, desse valor, a gente vai tirar os vinte e cinco reais que ele vai gastar no shopping. Então, sessenta e nove mais dezoito é igual a oitenta e sete. Aí, a gente pega oitenta e sete menos os vinte e cinco que ele vai gastar no shopping, que dá sessenta e dois. Então, ele ficará com sessenta e dois reais. Questão número quatro. Camila tem noventa reais para comprar o material escolar de sua filha. Quais os materiais que ela pode comprar? Assinale com um X. Então, eu tenho a mochila, que é cem reais. Tenho os materiais calculadora, tinta, caneta, lápis, que é noventa reais. E tenho os livros, que é cento e trinta. Obviamente, ela vai poder comprar somente esse tipo de material, que é a quantidade que ela tem em dinheiro. Então, marca um X aí nessa imagem. Número cinco. Bruno foi até o supermercado e comprou cinco laranjas. Cada uma custou cinquenta centavos. Ao passar no caixa, ele pagou com uma nota de cinco reais. Aí, vem as perguntas. Quanto custaram as laranjas? E houve troco? Se sim, qual foi? O que a gente vai pegar? Os cinquenta centavos vezes cinco. Então, lembrando aqui que eu tenho vírgula. Então, quando eu vou fazer uma continha, eu também coloco a vírgula. Então, vamos lá. Ele pegou o preço da laranja, que é cinquenta centavos, vezes a quantidade que ele comprou. Então, cinco vezes zero é zero. Cinco vezes cinco é igual a vinte e cinco. Colocou o cinco aqui. Tem a vírgula? Eu deixo a vírgula no mesmo lugar que ela está. Por isso que, como a tia Paula sempre fala, o número tem que estar sempre embaixo do outro. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim com os outros. Subiu o outro número, o número dois. Cinco vezes zero é zero, mais dois, dois. Então, ele gastou dois e cinquenta com as laranjas. E se houve troco? Sim, houve troco, porque ele deu cinco reais e ele usou somente metade. Então, o troco também foi de dois e cinquenta. Questão número seis. Observe a seguir a seguinte lista de compras e seus valores. Então, a gente tem aí o bombom, o iogurte, o leite e a bolacha. Estava achando que era lasanha. Então, o bombom custa dez centavos, o iogurte dois reais, o leite um e cinquenta e o pacote de bolacha dois e cinquenta. Aí vem a pergunta, qual o valor total se eu comprar uma unidade de cada produto? O que é que vocês têm que fazer? Dez centavos, mais dois reais, mais um e cinquenta, mais dois e cinquenta. Que dá o valor de seis reais e dez centavos. Então, vocês vão colocar dois e cinquenta, mais um e cinquenta, mais dois, mais dez centavos. Que é igual a seis reais e dez centavos. Em um supermercado que fica próximo à casa de Mariana, uma dúzia de ovos custa dez reais e quarenta centavos. Em outro supermercado, a mesma dúzia de ovos custa nove reais e sessenta centavos. Desculpa. Sua mãe pediu para ela comprar duas dúzias de ovos no supermercado em que vende mais barato. Para isso, lhe deu uma nota de vinte reais. Então, vem aí. Letra A. Quanto ela pagará pela compra? Então, a gente vai pegar, se é duas dúzias que ela precisa, vai ser o valor do mais barato. No caso, é nove e sessenta vezes dois. Então, vai ser nove e sessenta mais nove e sessenta, que dá o total de dezenove reais e vinte centavos. Letra B. Qual será o valor que ela deverá levar para a casa de troco? Então, a gente vai pegar os vinte reais menos os dezenove e vinte, que dá o total de oitenta centavos. Então, de troco, ela vai levar oitenta centavos. Finalizando o sistema monetário, agora a gente vai para medidas de massa. Coloque aí na página duzentos e sessenta e sete. Acompanhe a leitura, tá bom? A massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria em que há em um corpo. O resultado de medida de massa de um corpo é o seu peso. A massa de um corpo não varia, mas o peso sim. O peso de uma pessoa, por exemplo, é seis vezes maior no planeta Terra do que na Lua. Por isso que na Lua a gente flutua. Aí mostra aí, ó, é possível encontrar muitos produtos vendidos por peso. Nós temos leite, o frango, né, que são carnes, e o abacaxi, que está relacionado a frutas. Os diversos tipos de balança são os instrumentos utilizados para medir o peso. Então, para medir a massa, para medir o peso de alguma coisa, nós usamos a balança. Tanto que se você for comprar uma carne, eles vão colocar na balança para ver quantas gramaturas deu. Se você vai na farmácia e vai pesar o seu peso, você vai subir na balança para ver quanto que você está pesando. A principal unidade de medida dessa grandeza é o grama. Mas a unidade mais usual é o quilograma ou o quilo. Então, a gente tem aqui, ó, um quilograma tem mil gramas. Meio quilograma tem 500 gramas. Então, aí, um quilo é mil gramas. A gente fala quilogramas ou quilo, tá bom? A gente costuma falar mais o quilo do que quilograma, mas é a mesma coisa. Então, um quilo é igual a mil gramas e meio quilo é igual a 500 gramas, que é metade de mil. Para medir corpos maiores, podemos utilizar a tonelada. Então, para ver o peso de um caminhão, de um avião. Então, a gente usa a tonelada de um elefante, que tonelada tem mil quilos. Então, aqui a gente tem uma quantidade de medida menor. Passou de mil quilos, a gente já vai começar a ter toneladas, tá bom? Passando para a atividade, vamos fazer junto também, tá bom? Escreva a resposta de cada pergunta. Letra A. O que é massa? Como a gente viu, a massa é a... Achei que eu estava na frente. A massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo. Lá no comecinho do texto fala isso. Bem no início mesmo. Só vocês olharem. Letra B. O que é o peso? Também está lá no texto. Que o peso é o resultado da medida de massa de um corpo. Peso é o resultado de medida de massa de um corpo. Letra C. A massa de um corpo é variável? Não, não é variável. O peso de um corpo é variável? Sim, é variável. Porque às vezes pesa mais e às vezes menos. Você vai ocupar... Aquele peso ocupa aquele lugar, mas às vezes ele pesa mais ou menos. E letra E. Qual a diferença entre se pesar na Terra e se pesar na Lua? Também li lá com vocês. O peso de uma pessoa na Terra é seis vezes maior do que na Lua. Então, na Terra a gente pesa mais do que pesaria na Lua. Questão número dois. Dentro dos objetos, marque aquele que é utilizado para medir o peso. Lembra que eu falei quando a gente vai comprar uma carne, onde coloca? Quando a gente vai na farmácia se pesar, onde que a gente sobe? Então, aí tem a balança. Somente a balança. Responderam? E existe vários tipos de balança, tá bom, gente? Não é somente esse daí. Já quanto mais atividade, a gente vai ver os outros tipos de balança. Virou a folha. Questão número três. Quantos pesos iguais a esse são necessários para? Então, aí eu tenho um peso de 500 gramas, meio quilo. Então, para eu ter um quilo, dois quilos e um quilo e meio. Para eu ter um quilo, eu preciso de dois desse do I. Para eu ter dois quilos, eu preciso de quatro. E para ter um quilo e meio, eu vou precisar de três. Responda. Questão número quatro. Quantos quilos cada criança tem? Aí tem o nome das crianças e tem as balanças onde elas subiram em cima. Então, o Gilso tem 36 quilos. Quando o Gilso e a Ana estão em cima da balança, dá o total de 67 quilos. Então, para a gente saber o peso da Ana, a gente pega esse total menos o peso que a gente sabe do Gilso. Então, 67 menos 36. E para saber o peso da Rebeca, a gente pega esse total que dá 100 quilos menos o total que dá dos dois, que é 67. Tá bom? Então, o Gilson tem 36 quilos, Ana tem 31 quilos e Rebeca tem 33 quilos. Eu vou relembrar de novo que a gente vai ter uma atividadezinha dessa daí, hein? Quando eu tenho na balança, eu tenho o peso de um. Juntei duas pessoas aqui, vou pegar esse peso total das duas pessoas e vou diminuir daquela pessoa que eu já sei. Aí, eu coloquei três pessoas. Eu vou pegar esse peso total e vou diminuir com o peso que tem duas pessoas, que eu vou saber quanto que essa outra pessoa que subiu por último na balança vai pesar. Respondam aí. Essa atividade de matemática já foi. Vamos agora finalizar ciências. Então, ciências, vamos terminar com a leitura do texto de A Luz, onde está lá a propagação de lua, decomposição ou dispersão da luz. Para a gente terminar as atividades, que aí a gente finaliza o livro. Propagação da Luz. Já abriram o livro? Quando a luz incide em uma superfície lisa e polida, como o espelho, o raio luminoso se desvia e volta ao mesmo meio em que se propagou. É o fenômeno chamado de reflexão. Então, quando eu me olho no espelho, eu estou vendo a minha reflexão. Reflexão. Reflação é quando a luz passa por um meio, de um meio para o outro, e a trajetória dos seus raios muda a direção. Então, aí a gente já tem o exemplo do lápis dentro da água. Então, quando eu me olho no espelho, é a reflexão. Quando eu tenho algo igual, está aí o lápis, é a reflação. Vou sair da frente. Decomposição ou dispersão da luz. A formação do arco-íris ocorre devido a um processo chamado decomposição ou dispersão da luz. Também conhecido por prisma óptica. Lá no finalzinho do texto, nos últimos parágrafos, está falando como que acontece esse fenômeno que é o arco-íris. Esse fenômeno acontece em dias chuvosos. Porque a luz do sol, que é branca, quando atravessa as cutículas de água que estão na atmosfera, a atmosfera decompõe-se em sete cores. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Formando assim o arco-íris. Então, é dessa forma que acontece o arco-íris. Questão número 5, lá na página 207. Diferencie corpo transparente, translúcido e ocupado. Essa questão é referente ao que a gente viu na aula passada. Então, nos corpos transparentes, a luz consegue atravessar quase que totalmente. Nos corpos translúcidos, a luz passa por ele parcialmente. Nos corpos opactos, não permite a passagem de luz. Presta bastante atenção, tá bom? Nos transparentes, há passagem de luz quase totalmente. O uso translícido é muito fraco, quase não dá para ver. E os opacos não passam luz de forma alguma. Questão número 6, que é o que começa, a que a gente acabou de ler. Dê nomes ao fenômeno abaixo, de acordo com as figuras. Então, a gente tem a mulher olhando ao espelho e tem o lápis dentro da água. Qual que é a reflexão e qual que é a reflação? Serão esses dois. Reflexão é você olhar no espelho. E reflação é quando o lápis está lá dentro da água e você vê como se ele estivesse quebrado. Questão número 7, resposta pessoal. Desenhe um arco-íris e a sequência de suas cores. Indique o fenômeno. Então, como que a tia Paula leu? Lá no finalzinho do texto, nesse quadradinho vocês vão desenhar o arco-íris com as cores indicadas. Desculpa. E embaixo você vai explicar como que acontece esse fenômeno, que também é o que eu li lá no texto. Tá bom? Só vocês voltarem no texto que vocês encontram. Questão número 8, leia. Sublinha a parte do texto em que mostra que a visão pode evitar problemas. Questão de saúde. A visão é muito útil. Ela pode impedi-lo de machucar-se. E também pode ajudá-lo a impedir que outras pessoas se machuquem. Os olhos de algumas pessoas não funcionam muito bem. E elas precisam de ajuda para enxergar direito. Por isso, elas usam óculos. A parte que é para sublinhar, que é o problema da visão, é essas duas linhas aqui. Ela pode impedir-lhe de se machucar-se. Ela também pode ajudá-la a impedir que outras pessoas se machuquem. Então, essas duas linhas vocês vão sublinhar. Letra B. Que outro problema a visão pode evitar? Pode evitar acidentes, como cair num buraco. Então, essas aí é o que pode evitar. E a última questão, letra C. Faz as atividades abaixo a um período, predomínio de visão. Então, a gente tem colocar a linha na agulha, andar, observar as estrelas, ler, ver televisão, escutar música e cantar. Então, aí vocês irão marcar um X onde, que aí você vai precisar mais da sua visão. Que é colocar a linha na agulha, observar as estrelas, ler e ver televisão. Então, marcar um X nessas aí. Por hoje foi isso. Qualquer coisa, volta o vídeo para vocês responderem todas as atividades, tá bom? Tchau e até amanhã!